O que é o jogo? O jogo não é o aplicativo, mas pode ser um vídeo aqui. Salve galera! Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez é do vídeo, é do aplicativo barra jogo. Coloring Book... Esse aqui é o... Coloring Book 2018. Beleza? Vamos ver o que a gente pode pintar. Ótimo! Coisas novas. Pentar esse aqui. Deixa eu dar uma outra cor pra ele. Pode ser um... Verde. É! O negócio ficou da hora, hein? Eu só ajeitei aquilo no lagarto mesmo. E galera, inscreva-se... Inscrevam-se no canal do Xeninho. E no meu canal secundário também. Link do meu canal secundário e link do canal do Xeninho na descrição. Cor de borro não, né? Vamos ver vermelho. É, pode ser. E conheçam o meu canal secundário. Porque o link do meu canal secundário vai estar aqui na descrição do vídeo. Link do canal do Xeninho também na descrição do vídeo. E também conheçam a página da banda do Xeninho pra cassete. Link da página deles na descrição do vídeo, hein? Vamos pintar aqui. Esse aqui pode ser verde mesmo. Esse laço... Azul escuro. Ó. Fica bem melhor assim. Vamos pintando o lacinho, pintando isso. Aí. Laço azul escuro. Aqui vermelho. Beleza. Essas bolinhas, eu vou pintar todas elas de vermelho. Vamos pintando. É, pode pintar tudo aqui também. Vai ficar mais fácil pra ver as bolinhas. Beleza. As bolinhas, eles estão pintadas. Uou. Isso deu uma diferenciada, hein? Mas não, não curto essa cor, não. Eu vou pintar de rosa. Não, não. O fundo, o fundo pode deixar vermelho. Rosa. Embaixo. Verde. Ou tudo verde. É, vamos deixar tudo verde mesmo. Pinto aqui, aqui. Beleza. Aqui. Aqui. Tranquilo. Agora, essas gotinhas aqui, espécie de gotinha, sei lá o que que é. Eu vou pintar elas de... Azul mesmo escuro, porque as gotas d'água são de azul mesmo com azul mesmo escuro. E o que tá escrito? Summer Memories. Então, significa que ali é onde a pessoa pode escrever as memórias da Summer, entendeu? Vamos ver. Ah, é um aquário. Essas aqui são... Não sei lá o que que são. Mas, lógico que eu não vou pintar assim, né? Eu vou pintar vocês assim, ó. Vamos lá. Pintando eles. E, galera, o link pra dar um olho desse aplicativo barra jogo vai tá na descrição do vídeo, tá? Quem quiser baixar e começar a fazer umas pinturas bem da hora, é só instalar esse jogo, beleza? Barra aplicativo. Beleza. Os pimpinos do mar aqui já tão pintados. E eles tão bem coloridos. Isso aqui é um programinho, né? É. Ali. Azul. Também. Foi. Estou colorindo. Aqui eu vou aproximar bem assim, 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 assim. Aí ficou top. Fechou? Olha como é que tá ficando, galera. Ficando top, né? Agora aqui a gente vai usar um rosinha, um rosa. Vamos usar o rosa pra pintar essas algas aqui. Tudo bem que a alga é verde, mas tudo bem, não. Não tem problema, porque são desenhos. Vou pintar aqui. Vamos pintar todas essas algas de verde mesmo. De rosa, quer dizer, desculpem. Rosinha. Essas flores vão ser pintadas de amarelo. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Pintando essa flor aqui. Que eu acho que é o enfeite desse aquário, né? Olha os pepinos do mar aí, ó. Vamos pintar eles. De verde. Vamos aqui. Quem sabe o nome desses... Desses cubinhos aqui, dessas rodelas aqui, ó. Dessas aqui. Por favor, me diga aí nos comentários, tá? Porque eu não tô sabendo o nome desses, eu não canselei, não. Mas vamos aí. Agora... O que que a gente tem mais pra pintar? Mas essas algas aqui... Eu pinto aqui. Isso aqui, galera, que eu tô pintando é uma água-viva, tá? Pra quem não sabe a água-viva... Depois eu mostro pra vocês o que é. Ou... Não. Depois eu mostro pra vocês o que é uma água-viva, beleza? Eu tô pintando. Aê! Ah, só faltou aqui. Aí, pentei. Beleza, vamos ver o que tem mais pra pintar. Galera, eu vou aproveitar esse... Coisa aqui... Aí. Se inscreva no canal do Xeninho. Ele se inscreve no canal de vocês de volta. Tá bom? Só pra avisar que ele se inscreve no canal de vocês de volta. E ele retribui... Foi mal. E ele retribui o comentário de vocês, hein? Vamos pintar esse peixinho aqui. Parece um Nemo, né? Mas tudo bem. Cinza. Aqui. Marrom. Verde. Um verde mais escuro. Esse tom de verde aqui. E as membranas. A membrana pode ser dessa cor, minha. Aí. Tá ficando show, hein, galera? Tá ficando no estilo. Tem mais quantos peixes pra pintar? Aquilo é o... Peixe coloridão. Peixe multicores. Amarelo, laranja. Vermelho, marrom. Verde claro. Verde escuro. Bolinha preta. As bolinhas vão ser todas pretas, tá, galera? As bolinhas vão ser pretas mesmo. Isso. Isso. Pode uma... Vou mudar uma realça. Aperta, peraí. Vou mudar uma realça daqui. Cadê? Olha. Aqui. E...